E então, capitão? Fala a verdade. Você está tão insatisfeito com esse casamento quanto eu? Chelsea, esquece esse lance de tatuagem. Pra que você seria sério? Nunca. Eu quero sempre o seu nome colado na minha pele. Aí, tem como fazer uma tatuagem agora? Tem sim, sem problema. Tá vazio. É só você escolher o desenho que você quer. Tem desenho não, rapaz. É o nome. Felipa. Então, por favor, me acompanha até aqui. Vamos fazer agora. E eu fico aqui com vocês, tá? Não, senhora. Não pode, não pode. É questão de higiene, Felipa. A saúde pública não permite. Portanto, rá, ré, ri, ró, rua. Quer dizer que você também está achando o nosso casamento morno demais. Valério, sabe o que é? Eu não tenho mais os arrobos de mocinha, nem as tonalidades das paixões. Mas eu preciso te confessar uma coisa. Na verdade, eu gostaria de ter um pouco mais da vida do que simplesmente ficar dando aulas e me envolvendo com as situações da escola. Ah, eu sei. Eu também gostaria de curtir um pouquinho mais a vida. Meu velho, o tempo... O tempo está passando rápido demais para nós dois. Quase não temos mais tempo para correr atrás dos nossos sonhos. É, então temos que fazer isso logo. Nós sempre enfrentamos tudo juntos, né? É. E por que que nós não enfrentamos também juntos esta decisão? Vamos... Vamos ter coragem, meu velho. A coragem de assumir que chegou o momento para nos separarmos, para buscar o restinho de felicidade que ainda cabe para cada um de nós. Mas isso não quer dizer que eu não te amo. Eu também te amo. É. Eu vou te amar sempre, meu amor. Mais do que o Jofre? Pelo amor de Deus. O Jofre foi uma paixão da adolescência. Valério, presta atenção. Você é o amor de uma vida inteira. Quer dizer que nessa idade nós vamos ter que fazer que nem os meninos do colégio. Dar um tempo. É. E por que não? Por que não podemos aprender com a meninada, hein? Então é assim que você quer? Exatamente. Aqui, ó. Felipa. Então vou colocar aqui assim, né? Então pera só um segundinho que eu vou chamar o tatuador, tá? É, eu quero conversar com o tatuador. Fica quietinho aí que é pra não estragar o trabalho do mestre, valeu? Ai, olha lá, Padre João. Padre. Sua benção, Padre. Minha senhora benção. Padre João, o senhor lembra daquela imagem de Beato Padrinho que ele deu, lembra? É, nós precisamos muito dela. É realmente muito importante, Padre João. É, o senhor tá com essa imagem, tá? Você me denunciou, Bruno? Você teve coragem de fazer isso? Não. Bem que eu queria, mas decidi segurar as pontas. Ai, graças a Deus. Mas não se esqueça que tá tudo guardado, anexado ao processo. Eu só não denunciei o sequestro pra polícia, tá? Por que isso? Porque eu quero a guarda definitiva do meu filho, porque eu não quero você mais perto dele. Nunca mais. Para de me torturar, Bruno. Sua mãe do Tavinho, como é que você consegue ser tão insensível? Eu só tô pensando nele. Eu tirei a polícia dessa parada, mas não a justiça. E com essa sua nova idiotice, vamos dizer assim, você perde o processo mole, mole. Para de me provocar mais do que você já provocou, Bruno. O que você vai fazer? Vai sequestrar quem agora? Eu? Você tá disposto a encarar essa guerra dele? Eu estou disposto a tudo. Então se prepara, porque eu não vou deixar barato. Eu não vou mais fazer nenhuma besteira. Ah, é? Pra fazer o que agora? Vai jogar com a lei? Que essa já tá contra você. Não, esquece a lei. Há outros meios de eu conseguir o que eu quero. Angélia, não tenta bancar espertinha não que eu te ferro, tá? Você pediu, você vai ter.